Olá, esse é o Ecotronco e essa é a Maxilaria chunquiana. Essa planta é encontrada nas regiões das matas úmidas e sombreadas, ocorrendo especialmente no Espírito Santo. A planta é conhecida como Orquídea Negra, porém suas flores não são negras, mas sim um vermelho arrocheado muito intenso. A planta pode lançar diversas hastes que saem da base dos seus pseudobulbos e apresentam apenas uma flor por haste. Ela tem um crescimento rápido e é de fácil cultivo, formando grandes torceiras. Para cultivar no Ecotronco, encha-o até a base da planta e repita o processo após a água secar completamente. Não esqueça de borrifar a água na planta e adubá-la quinzenalmente. Para que você possa cultivar suas orquídeas com facilidade, compre um Ecotronco, disponível em nossa loja, www.fabgeorquídeas.com.br www.fabgeorquídeas.com.br